Oi Darks, meu nome é Ariadne Martins e você está no canal Dark Academy. O não queria dormir mesmo de hoje é... O caso Nariele Cacharucco. Mas antes de iniciar o caso, eu queria dizer que eu tava com muita saudade de vocês, de gravar, de aparecer por aqui. E queria pedir desculpas pelo sumiço, mas eu tive que me mudar de cidade. E foi um pouco depois que eu lancei o último vídeo, foi do nada, eu não consegui preparar nada nesse meio tempo. Então vocês imaginam a loucura, eu tendo que arrumar mudança, cachorro, criança, aquela coisa toda. Depois eu cheguei, tive que ir em outro estado, arrumar outra parte da mudança, depois voltar. Adaptação de rotina, aquela coisa toda, desarrumar essa mudança, vixi. Enfim, eu tô de volta e além dos nossos conteúdos normais aqui do YouTube, eu vou trazer alguns conteúdos exclusivos pro Instagram do canal. E também agora a gente tem um canal no TikTok. Então eu vou postar conteúdos exclusivos no Instagram e no TikTok, além dos teasers que eu já colocava por lá. Esses conteúdos exclusivos vão ser o Resenha Dark, que é quando eu vou falar um pouco de alguns filmes que eu vou assistindo de terror por aí. E também tem o Turismo Dark, que é onde a gente vai dar uma viajada juntos por alguns lugares assombrados, tanto desse Brasilzão quanto do mundo. Quem sabe um dia a gente consiga dar uma visitada nesses locais, hein? Bom, voltando, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar. E ao final você me conta nos comentários o que você achou. E se você tem alguma lenda, alguma clippasta, alguma história de terror, alguma thread, alguma coisa da internet, do Twitter, do Facebook, de algum outro local que você viu, me envia por e-mail. canaldarkacadam.gmail.com ou você pode me enviar no direct no Instagram, arroba canaldarkacadam. Essa introdução ficou enorme, me desculpa, mas é que eu precisava explicar pra vocês tudo o que estava acontecendo, e bora pro vídeo. O caso da Nariely Cacharucco é um caso muito, muito triste. A Nariely era uma menina de 15 anos, que morava na Venezuela, e ela tinha como melhor amiga uma moça chamada Stephanie Caroline Rodriguez, de 19 anos. De acordo com muitos conhecidos, elas estavam sempre juntas, sabe, naquela vibe bem bestes mesmo. Mas tudo mudou em 2019, quando um cara começou a se relacionar com as duas ao mesmo tempo, sem que elas soubessem. Elas ali se relacionando com a mesma pessoa sem saberem, até que a Stephanie acaba descobrindo, e fica extremamente revoltada. Com o macho? Não. Com a amiga. Ai, sinceramente, viu mulher? Então quando ela descobre, ela vai atrás de um feiticeiro, um bruxo que tinha ali na cidade delas, e ela decide se vingar da Nariely pra ficar com esse cara só pra ela. Ai, sinceramente, viu mulher? Então esse feiticeiro recomenda que a Stephanie vá até algum cemitério e pegue ossos de defunto, a terra da cova, e que ela achasse também cinzas de algum defunto lá pelo cemitério. E aí essa amiga faz isso, e ainda pega uma peça de roupa da Nariely, e junto com esse bruxo eles preparam ali um feitiço pra acabar com a vida dela. Ela pega todos esses elementos e coloca numa receita, em algo comestível, numa comida ali, e oferece pra Nariely. Uma amiga sua te oferece alguma coisa pra comer, você faz o quê? Come, né? E foi o que a Nariely fez, sem desconfiar de nada. E dali pra frente, foi uma decadência muito triste na vida da Nariely. Ela começou a ficar muito mal, ela não conseguia comer, e levaram ela em vários médicos, mas ninguém conseguia nem descobrir o que ela tinha, também não conseguiam tratá-la. Ela ia ficando cada vez mais incapacitada, mais adoecida, ela não comia nada, ela tava muito fraca, e não tinha forças nem pra sair da cama. Depois de alguns dias, a Nariely, ela teve um desmaio repentino, e após esse desmaio, ela praticamente perdeu a capacidade de falar, ela não conseguia mais comunicar direito. Além disso, ela foi ficando cada vez mais agressiva, e com uma força descomunal. Ela ficava machucando as pessoas, e a família dela pertencia a uma religião protestante na Venezuela. Mas eles não conseguiam também resolver muita coisa, recorrendo a essa religião. Eu vou mostrar pra vocês o último vídeo dela, em seu estado mais grave, e se alguém tiver algum gatilho, algum medo, não quiser assistir, pula pro minuto que eu vou colocar aqui, que aí você vai passar sem precisar ver. Uma família da Nariely não sabia mais o que fazer, então eles levam ela até um centro espírita da cidade, e mostram como ela está, e eles falam pra eles o quanto ela estava prejudicada, física e espiritualmente, com muitos obsessores, e que se tratava de uma possessão ali. Então eles retornam com ela pra casa, e marcam ali uma sessão de desobsessão, de exorcismo, mas antes que pudesse ser realizado, a Nariely sofreu um ataque cardíaco, e faleceu. A família estava desolada, sem entender por que tudo aquilo estava acontecendo, até que dias após o velório, eles obtiveram uma resposta. A consciência da Stephanie pesou, e ela decidiu confessar o que ela tinha feito pra Nariely, ali, pra família dela. Ela disse tudo o que ela fez, e demonstrou arrependimento, falou pra família que estava muito triste, de ter feito isso, e isso ter acabado com a vida da amiga dela. As pessoas ficaram muito revoltadas, queriam partir pra cima ali, e tudo mais, e ela precisou da intervenção da polícia pra tirar ela dali, e chegou a ser interrogada pela polícia, pelo que ela tinha feito. Mas ela acabou liberada, porque no país não existem leis punitivas pra algo que foi cometido, algum crime que foi cometido num âmbito religioso. Sinistro, não é mesmo? E aí, você queria dormir hoje? Nossa, gente, complicadíssimo, né? Por favor, tomem cuidado. Muito cuidado com as pessoas ao seu redor. É, foi tão assustador, como ela ficou, como tudo foi feito, toda a maldade que foi envolvida nesse caso. E eu não vou nem entrar na celema de fazer mal pra alguém por causa de homem. Por favor, melhorem. Só não façam mal pras pessoas. E vocês, o que acharam? Sabiam desse caso? Apenas de alguma história que já aconteceu, algo assim? Conta aqui pra mim nos comentários. Se você tem alguma lenda, alguma thread, alguma que pasta, algo sobrenatural que ocorreu na sua cidade, algo mais global, digamos assim, me envia por e-mail, canaldarkacademy.com ou você pode me enviar no direct do Instagram, arroba canaldarkacademy.com Até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto